Com a história da primeira parte a contar-se pelos golos. A primeira vez que a bola entrou na baliza da Juventude Viana foi por intermédio de Diogo Rafael. Passou o Rodrigues para o golo de Diogo Rafael, que no entanto acabou por ser anulado. Mas Diogo Rafael ia mesmo ser o autor do primeiro golo da partida. Carlos Nicolia constrói a jogada e assiste Diogo Rafael, que rematou a contar pela primeira vez. Dois era um golo digno do melhor jogador do mundo. Contudo, remate de Diogo Rafael, João Rodrigues não consegue a emenda e Carlos Nicolia, praticamente sem ângulo, a colocar a bola no único sítio onde ela podia passar. Segundos depois, Carlos Nicolia no passe e João Rodrigues fez o resto. Recebeu e conduziu a bola até a entrada da área, de onde rematou para o 3-0 a favor do Benfica. O 4-0 surgiu no minuto seguinte e outra vez por João Rodrigues. O avançado Benfica a roubar a bola ao adversário e isolado frente ao guarda-redes, não desperdiçou a oportunidade de bizar na partida. Mais um minuto, mais um golo. João Rodrigues desta vez isolou Jordi Adrauer e depois a magia do espanhol veio ao de cima. Finta sobre o guarda-redes e 5-0 no marcador. O melhor que a Juventude Viana fez em toda a primeira parte foi este contra-ataque para a grande defesa de Pedro Henriques. Mas o intervalo não ia chegar sem mais um golo do Benfica. Miguel Rocha para Jordi Adrauer que devolveu ao português para fazer o 6-0. Miguel Rocha fechou a contagem da primeira parte e abriu-a da segunda contra-ataque dos encarnados com Carlos Nicolia a assistir Miguel Rocha que à boca da baliza só teve que encostar. Dois minutos depois há trigo para Miguel Rocha. Excelente jogada do ataque encarnado e excelente visão de jogo de Carlos Nicolia que descobriu Miguel Rocha sozinho ao segundo poste para fazer o 8-0. O 9-0 teve a assinatura de Jordi Adrauer, triangulação entre Nicolia, Miguel Rocha e Adrauer com o espanhol a fazer o remato final e assim bizarro na partida. O primeiro golo da Juventude Viana chegou por intermédio de Nelson Pereira que aproveitou uma bola perdida após mais uma grande defesa de Pedro Henriques. A 10 minutos do final da partida 10-1 para o Benfica, João Rodrigues a rematar do meio da rua e a fazer o terceiro da conta pessoal. A Juventude Viana ainda conseguiu reduzir, disputa de bola no meio canto defensivo do Benfica com Miguel Rocha a cair e Tó Silva a aproveitar para fazer o 10-2. Mas a tarde era de inspiração para Miguel Rocha que ainda conseguiu fazer mais um golo. Remato de Vieirinha, defesa incompleta de Jorge Correia com o número 44 do Benfica a aproveitar para fazer o póquer e assim fechar as contas da partida. Vitória incontestável do Benfica em mais um grande jogo de hockey empatiche no pavilhão Fidelidade. Vitória incontestável do Benfica. Vitória incontestável do Benfica.